Se você perdeu o seu amor e está maturada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada E de repente no final da noite a gente achou o caminho Estamos mesmos sozinhos, estamos mesmos sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bom bem e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta tem que ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe no salão renasce a paixão do amor e o prazer Você não sabe, eu sei, que você sente amor por outra pessoa E finge que não tem, que o seu pensamento come e voa Feche os olhos e diz que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar a pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Porém não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo Entrego os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só mesmo dar as coisas de lugar Tem tudo que se pede e tem valor Tem tudo que é bonito, é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que vir, virá, virá Com boa força que tem a paixão E vai tomar seu coração E ai 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 Obrigado.